Foi uma boa corrida, eu não estava muito esperançoso no final de semana, minha moto perdeu muito rendimento e eu acabei indo com a moto bem abaixo da expectativa por conta de falhas técnicas. Mas eu fiz uma corrida boa, consegui me manter no segundo pelotão. Quero agradecer a Deus, meus pais, meus patrocinadores, MT Capacetes, Royale Filtros, Elastimper, Local Vazamento e WR Escapamentos e Filtros Royale. Minha corrida foi espetacular, uma das melhores corridas que eu já fiz, bati meu recorde pessoal. Na sexta-feira tive uma queda, então com isso travei um pouco, mas ao longo dos classificatórios consegui evoluindo e evoluindo até chegar esse momento. Fiquei muito feliz pela corrida e tal, o pelotão estava muito bom para virar tempo, para passar e larguei em sétimo, fiquei em quinto na geral, então foi muito boa a corrida. Queria agradecer a Franquia Motopeças, a FGF Repsol, a Ateliê Família Pardini e o William da WS Motorsport. Valeu! Foi uma corrida bem difícil, consegui largar da primeira fila, mas tive problemas no final de semana e que não consegui ficar tão confiante muito com a moto, não consegui ter um bom resultado. Consegui subir no pódio, sempre é bom, mas no campeonato foi um pouco ruim de ter os dois que estão perto na frente e ter ganhado, ter ficado em segundo. Foi uma corrida um pouco complicada na team, foi bem difícil acompanhar o primeiro da team. Foi uma corrida muito difícil para mim de reacostumar e tentar ter confiança no meio da corrida, mas no final tudo deu certo e queria agradecer a FDNet e a Sapico, que me ajudam bastante, que são os meus maiores patrocinadores hoje em dia. aos meus apoiadores, ao meu pai, o Piuí e minha mãe, que sempre apoiam, me incentivam. Sem eles não seria ninguém, não estaria aqui nunca, porque o meu pai é que investe, que faz tudo e queria agradecer a todos que torcem por mim. Obrigado! Hoje foi muito bom, consegui largar na pole, vim fazendo bons treinos e a hora que eu já larguei na pole, fiz o S ali e fui ultrapassado por dois pilotos. Aí eu pensei comigo, falei, putz, vai ser uma corrida de disputos. Aí já fiz o laranjinha ali, consegui fazer a ultrapassagem, passei os dois pilotos e consegui abrir um bom ritmo ali e consegui abrir uma boa vantagem. Aí só administrei até o final, dei uma escapadinha ali no laranjinha, tomei um sustinho, mas foi muito bom. Queria agradecer a toda a minha equipe pelo trabalho, conseguir acertar bem a minha moto. Agradecer ao campeonato, o Superbike que me ajuda, o It Burger, a Flip Racing, o capacete Axis que eu estou usando agora, arrumei o apoio deles, muito bom, o Carmona, do Poço Gibraltar. E é isso aí, vamos para a Goiânia agora, vamos acelerar!